A CIDADE NO BRASIL 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 Dentre muitos outros acontecimentos, o desenvolvimento da perspectiva fez da paisagem, por fim, horizonte compreensível a partir do sujeito. O horizonte, então, deixou de ser um lugar distante para ser determinado pelo olhar, naquilo mais longínquo alcançado pela visão. Dessa maneira, a paisagem ganhou proporções humanas, tendo o indivíduo por epicentro da própria observação. Tudo passou a existir e ter sentido a partir do corpo, no primeiro esboço do que viria a ser esse antropocentrismo definitivo ao ocidente e à história. Pensar os horizontes é readquirir o hábito de ter nas paisagens algo particular, seja por espelhamento ou expansão. O horizonte como experienciação do estar vivo. Amanhã, de Isadora Juntini, Pipo Pegoraro e Vicky Van Poser, retoma o exercício iniciado séculos atrás como uma investigação de representação da realidade, tendo por contexto o isolamento e a solidão impostos por essa inesperada pandemia. Sem que tivéssemos tempo para nos prepararmos, os horizontes passaram a ser idealizados pelas lembranças, fugas, buscas e invenções. Mas nem sempre as paisagens estão disponíveis, pois nem sempre são possíveis os horizontes, não ao como gostaríamos. No interior da casa, ao bucólico de um caminho que os leva à água, feito à borda mítica do mundo a ser desvendado, os artistas oferecem outras possibilidades circulares a quem permaneceu aprisionado, pelo dilema dos horizontes demarcados por concretos em excesso, edifícios e paredes intransponíveis, asfaltos cinzas e acúmulos de não-lugares impositivos e impessoais. Quais sonhos são possíveis diante a ausência sistemática de horizontes? Quais paisagens se realizam sem horizontes que as contornem? As guardadas pela memória em uma espécie de circularidade em 360 graus insistente sobre as experiências vividas. Por isso, manhã também é a afirmação poética de uma perspectiva do presente a partir de outras dialéticas, em que o seguir se faz construindo os caminhos quais se percorrem em simultâneo movimento físico e simbólico. Feito os amanheceres, o nascer de novos presentes, rumo às descobertas de outra humanidade na qual o antropocentrismo é dissolvido na contextualização frente à natureza. Construir os próprios caminhos, percursos, paisagens e horizontes é o mesmo que encontrar sentido às abstrações de nossas ilusões, incluindo sonhos e lembranças. O que torna a utopia o centro daquilo que determina tudo mais e não mais o sujeito. Um sujeito incluído ao centro do existir e não um centro solitário definitivo. Uma existência passível de ser apenas instante. Um instante que é mais do que seu próprio tempo. Um tempo em que o presente é a possibilidade mais utópica de futuros. E o futuro tornado a paisagem a ser sonhada como um novo amanhecer a todos nós. Pois um dia sairemos de casa, atravessaremos as ruas, ultrapassaremos os concretos, iremos além dos mares e nada mais será igual, nem mesmo nossos pensamentos. Um tempo em que o presente é o mesmo tempo. Um tempo em que o presente é o mesmo tempo. Um tempo em que o presente é o mesmo tempo. Um tempo em que exibiu o tempo. Um tempo em que as Gutiérrez,fernais, e todo o resultado. Tiro tempo em que as스 strollers estão entogados por mim. Um tempo em que as partes igrejas, Obrigado.